O Tales aqui perguntando, olá, como é o processo de ingresso nas faculdades da Europa? Beleza, Tales. Europa é muito grande, tá? Cada país tem um processo diferente e os sistemas educacionais são diferentes. Então, estudar, ingressar numa faculdade de música na Inglaterra é um processo bem diferente de ingressar numa faculdade de música na Rússia ou na Alemanha ou na França, tá? Então, vamos por partes, tá? Então, a primeira coisa que tem que definir é o que você espera além do ingresso, tá? Porque muita gente, na verdade, não quer só o ingresso, quer alguma ajuda, alguma bolsa. E o significado de bolsa varia de país para país. Então, tem alguns países que bolsa significa uma mensalidade, uma ajuda de custo, um salariozinho, vamos dizer assim, pingando na sua conta todo mês. Tem alguns países que bolsa significa desconto na mensalidade. Tem alguns países que bolsa significa usufruir de recursos da universidade. Então, por exemplo, tem um alojamento, ela tem um serviço de alimentação para alguns, alimentação estudantil. Então, o bolsa é usufruir destes serviços para os estudantes. Então, e cada país vai ter uma coisa diferente. Então, por exemplo, na Inglaterra, bolsa é desconto na mensalidade. E, em geral, essa mensalidade é uma semestralidade ou uma anualidade que antes do dólar Guedes, de seis reais, já era, assim, um carro novo por ano. Agora, assim, a Libra já está sete a um, tá? Está parecendo a Alemanha, né? Então, sete reais uma Libra esterlina. Então, as anualidades, assim, são... É um valor, assim, você pode comprar um carro novo com cada anualidade para estudar na Inglaterra. E aí, a bolsa é você ter um desconto, tá? Alguns países... Eu estudei na Alemanha. Na Alemanha, bolsa significa um salário na sua conta. Eu não usufruí da bolsa. Fui estudando, tive uma ajuda financeira de uma pessoa muito próxima a mim naquele momento, um empresário que me ajudou, que me deu o equivalente, uma bolsa, mas não tive uma bolsa, propriamente dita, né? E aí, cada país tem seus ou seus serviços próprios de bolsa. Em geral, é alguma coisa institucional. Então, por exemplo, na Alemanha, é o DAAD. Existe também uma da sociedade civil, que é o KAAD, que é a Igreja Católica. Claro que, para usufruir da bolsa da Igreja Católica, você tem que ser católico, e parte da avaliação é como é a sua vida católica aqui no Brasil. Então, você tem que ter um testemunho de padre. Enfim, não dá para fingir muito, não, tá? Beleza. Eu acho, assim, o primeiro ponto de partida, se você está totalmente perdido, é o seguinte, se você tem um professor em mente, assim, olha, eu queria muito estudar com fulano. Fulano é do país tal. Então, se a sua referência é uma pessoa, comece falando com aquela pessoa. Em geral, os professores são solícitos e querem receber alunos do mundo todo e ajudam nisso, tá? Então, se sua referência é um país específico, o seu ponto de partida pode ser, claro, você pode pensar em vários países, então, toda embaixada desse país no Brasil, o consulado desse país no Brasil, tem um setor educacional ou de ciência e tecnologia e eles já vão te dar isso mastigadinho. Então, eu lembro de, teve uma época que eu sondei estudar na Inglaterra e aí fui no setor da embaixada, me indicaram ir para o British Council. No British Council, eles chegavam a ter, assim, isso numa época que a internet não era, ah, essa coisa maravilhosa e tal. Então, você queria saber da universidade, você tinha que pedir por correio informação das universidades, porque o próprio site não tinha todas as informações. E aí, o British Council tinha lá todos os brochures de todas as universidades, atualizado. Isso já é um adianto, porque enquanto no pedido normal de correio você ia levar um mês para chegar aquilo ali na sua casa, de todas as universidades que você tinha interesse, no British Council, não é uma visita só, você tem de todos e é atualizado. Então, e o pessoal, o próprio pessoal do British Council já orienta e o que você vai ter que fazer e tal. Então, tem gente que está super atualizada para isso. Então, no meu caso, eu fui por causa do professor, eu fui por causa do Franz Hallas, eu queria estudar com o Franz Hallas. E o país que o Franz Hallas trabalha, desce aula, para mim, tanto faz. Se ele desse aula na China, eu ia estudar com ele na China. Então, e aí, então, eu entrei em contato com o Franz Hallas, e aí falamos muito, falamos, tive a oportunidade de falar com ele pessoalmente, inclusive, seguimos em contato por e-mail durante todo o processo. E, claro, tive que ir à Embaixada Alemã, órgãos da Embaixada Alemã me ajudaram muito, mas, assim, o meu ponto de partida foi o Franz Hallas, porque eu queria estudar com o Franz Hallas. Ponto. Então, eu já tive algum momento anterior na minha vida que eu estava em busca, assim, de um país mesmo, e aí, pela Embaixada, eu consegui muitas coisas.